Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale do Capiroto, eu sou Igor Giroto e o episódio de hoje está especial, vocês estão vendo aí, eu e o meu camarada Luiz vamos entrevistar aí o João Fogo Verme, da querida Sangue de Bode, certo aí mano, como é que vocês estão aí, João, Luiz, deem um salve aí. Opa, tranquilo aqui Giroto, aqui tranquilo, como você pode ver a gente ainda está com frio aqui, estamos ainda passando por essa temporada gelada aqui, né, se você também já está aí no modo, é, está no modo esquivou, né cara? Estou frio em inverno aqui, velho, tá foda. É, então cara, eu também já estou aqui, já estou aqui preparado aqui na minha, no meu quartinho hermeticamente preparado aqui para o calor, né, para o frio aliás, né, e vamos que vamos, cara, e pô, feliz demais aí pela participação do João, cara. É, pô, faz tempo aí que a gente está combinando de falar com os meninos aí, leis lá do Cometa, olá, a gente combinou aí, pô, que pouco deu certo aí, cara. Isso aí, cara, vamos que vamos aí. E aí, João, dá um salve aí para a galera aí, cara, tudo beleza, velho? Beleza, fala aí, rapaziada, fala aí, fala Luiz. Pô, em relação ao frio, estou no mesmo pique, velho, estou aqui, vou ficar o programa inteiro tremendo, porque aqui é onde eu moro é frio pra caralho, meu irmão, muito gelado. O frio não está seco, velho, tá arisco. É a influência do black metal aí, ó, baixou até o tempo. É, porra, mas aí, na pele é foda. Mas, pô, de resto tudo bem, mano, trampando aí, fazendo as paradas, e é isso. Realmente, a última vez que a gente se trombou aí, foi lá no Cometa, né. É, porra, foi irado aquele dia, mano. Fiquei bem novo aquele dia. Pô, foi muito foda, né. Pra quem não sabe, o Cometa, o Pré-Cometa na festa aconteceu no dia 12 de março, né, mano. Aí a gente colou lá, trombou os meninos lá do sangue, trocou uma ideia, viu o show. Fiz umas fotos lá dos moleque bonito. Mas, pô, primeira vez que eu subi num palco pra fazer uma foto, mano. Tipo, foi foda, mano, muito da hora. Foi um rolê. Primeira vez que o fotógrafo fez parecer que a gente é foda também. Nossa, eu já tava com medo de subir no palco. As fotos ficaram muito boas, cara. Melhor escolha foi, pô, giroto. Não, foi irado, mano. Agradeço demais o convite aí. E já aproveitar, né, e falar do... A gente vai falar dos discos, né, vai falar de várias coisas e tal. Mas eu queria aproveitar que a gente comentou do Cool Metal, porque foi o primeiro show de vocês, né, ao vivo. A primeira apresentação ao vivo com... Vocês tocaram lá no Senna, né, fez o ao vivo do Senna, fez o show livre e tal. Depois a gente pode até falar disso. Mas o público mesmo foi o Cool Metal, né? Foi o Cool Metal lá, né? Não sei nada. É, foi isso aí. A gente participou, né, como você disse, dos programas. Foi ao vivo, mas não foi ali. Presencial mesmo, forte. Participando dos festivais online também. Mas show, show mesmo, assim, foi o primeiro, cara. E assim, pô, melhor impossível, né, mano? Eu sentia muito louco, cara. Fala aí, Lu. Não, não, é fora porque... É fora, mas se você parar pra pensar, né, tipo... Eu tive a impressão que a banda já tocou mil anos, né, cara? Vocês estavam tão entrosados, assim, né? Vocês estavam, na pandemia toda, praticamente, ensaiando, né? Fazendo os ensaios, participando das lives. Cara, na verdade, na verdade, nem tanto assim. Cara, eu acho que, assim, é, na pandemia a gente dá até umas ensaiadas, mas da forma que dá, como a gente faz até hoje. Porque acabou que demandou todo mundo. De Miguel Pereira mesmo, só fiquei eu. Agora até o Gabriel tá no Rio, o Sinuê, né, e tal. Mas só que, assim, a gente teve banda junto antes do Sangue de Bote. Alguns projetos. Eu, o Sinuê, o Zé, nós três tínhamos uma banda em comum. A gente nunca tinha tido uma banda com o Necrose, mas já conhecia ele do rolê das antigas, de molecada mesmo. Ele tinha banda dele, tinha mim e tal. Então, acho que isso ajuda também num entrosamento. Mas, assim, ensaiar pra caralho, falar que a gente, uau, emocional, é arrosado, velho. Foi um show legal. Assim, eu, sinceramente, eu acho que foi foda. Foi um show legal. Foi muito bom participar. Mas, pô, eu acho que vai ser sempre assim, né? Espero que seja. Mas a gente sempre fica com a sensação de querer fazer melhor e depois querer fazer melhor e querer fazer melhor. Então, tamo ali nessa busca eterna. Não, é animal, porque vocês chegaram lá com já dois discos gravados, né, mano? Tipo... Que a banda... A banda, ela é de... É 2009 que vocês fizeram o sangue, não? Ou é antes? Pô, mano, tua voz ficou baixinha aqui pra mim. Deu algum munho aqui. É mesmo? Tá me ouvindo aí, não? Deixa eu ver. Não, eu tô ouvindo, mas tá baixo. Eita, que estranho. Deixa eu ver se eu consigo dar um grau aqui. Melhorou ou não? Melhorou? Aumentou aí? Cara, não. Não sei o que que aconteceu, velho. Ô, João, você consegue colocar um fone, cara? Talvez você colocar um fone ajuda. Mano, eu tô sem fone aqui. Por isso que eu tô nessa. Não, mas tipo, a tua também ficou esquisitão o som, mano. Eu acho que é a transmissão. Será que não é o celular aí? Não, mas vai lá. Tá dando pra ouvir. Vamos lá. Não, demorou. Não, o que eu tava comentando é que vocês chegaram lá com dois discos gravados, né? E a banda, ela é de quando? Ela é de 2019, 2018? Ó, o Zé vai entrar aqui. Ó ele aí, ó. Galera. E aí, Zé, firmeza, mano? Tô achando que foi ele que bugou meu som aqui. Porque ele me ligou e o bagulho deu ruim. Ah, pode crer. Pera aí, eu vou ver se eu cato um fone aqui. Rapidão. Aí, minha voz tá saindo? Pronto. Tá saindo. Tá saindo. Tá ouvindo agora ou não? Resolveu, resolveu. Tá legal, tá legal? Da hora. Ô, Zé, você acha que você consegue deixar o celular também virar assim, cara? Gelado? É, deixa ali na... É, fica no horizontal. Aí. Isso, aí, assim, boa. Youtuber, porra, youtuber. Youtuber, youtuber. Então, eu tava perguntando pro João de quando que é o sangue de bode. Que ano que foi que vocês resolveram fazer a banda? Mano, então, qual que é a parada? Em 2017, a gente estipula data como 2017 porque foi realmente onde a gente começou a pensar sobre o projeto forte. Em 2017, a gente tinha outra banda. Eu, o Sinuei, o Zé tocava com a gente nessa banda também. E aí, nesse período que a gente tinha essa banda, era um metal alternativo, um bagulho mais puxado pro alterna, metal, assim, e tal. E aí, nessa época, eu e o Sinuei começamos o debate de, pô, meu irmão, a gente tem que fazer um bagulho mais desgraçado, não sei o que e tal. E aí, foi quando a gente fez o perfil no Instagram e pegou o nome sangue de bode, que isso foi o fator essencial, quando a gente botou o arroba lá. Tava limpinho, velho, não tinha nada. E aí, tipo, 2017 foi o ano que aconteceu isso. Mas que a gente realmente, de fato, começou a gravar alguma coisa. Porque aí, em 2018, eu e o Sinuei, a gente já vinha fazendo umas demos, umas gravações do celular. Mas que, de fato, a banda realmente teve um primeiro registro, assim, que foi comendo lixo e tal, isso daí já foi finalzinho de 2018 e início de 2019, se eu não me engano. É, 2019, por aí, que a gente realmente aqueceu. E em 2020 tava pronto o primeiro álbum lá, que foi aquela coisa caótica e esquizofrênica que eu já falei aí, até na primeira edição, né? Foi feito um acelerado. Isso aí mesmo, porque na época, você e o Gabriel sempre botaram no texto, né? Vocês conseguiam tocar mais juntos. E vocês sempre foram... Não, era só... A música é um pouquinho mais pesada, né? Aí, depois, surgiu a bandinha separada com vocês, e vocês ficavam... E aí, Zé, vai tocar com a gente? Eu ficava... Não, mano, eu não sei. Acabou que foi o último álbum, né? Na frente. Acabou que... Pô, nessa época aí, nessa época aí, era só os pais de Gabriel viajar, que a gente desmontava a sala inteira e botava a bandeira na caixa de som e ficava fazendo as paradas. Pô, genial, genial, cara. E, cara, pergunto uma coisa. Mano, voltando agora pro Cometo, você, como eu falei, vocês estão lá num show lá, né? Como eu falei, não deu impressão nenhuma, assim, que vocês estavam, sei lá, no primeiro show de vocês, no palco, com a galera, assim, parece que vocês já estavam muito entrosados, tudo. É... Cara, e assim, mano, como vocês acham que foi a recepção da galera, assim, no show de vocês, assim? Praticamente, eu tava lá de baixo, lá, mano, eu vi a galera em choque, assim, tá garoto? Tipo, eu vi muita... E eu vi muita gente também que foi pra ver vocês, assim. Eu vi, cara, uma galera falando, pô, vim pra ver a Sandy Bode e tal, não sei o quê. E... Cara, e como foi essa recepção de vocês lá, mano, no show, assim? Qual foi a impressão que vocês tiveram? Pô, foi bizarro, o pessoal foi muito aberto com a gente, é... a gente já chegando lá, já tinha um pessoal na beira do bar, lá, já... já falando, caralho, os moleques chegaram, aí a gente colocou eles pra um abrijo ou outra, e o pessoal foi colando lá na banquinha, foi comprando o Mestre, foi apoiando, foi encontrando a gente, falando, aí, vocês são do sangue de boate e tal, é... são a gente mesmo. É, mano, foi a primeira vez que eu, tipo, fui num show que a galera reconheceu, a gente. Olha lá, mano, esse cara famou o seu, né? É, mano... É, pra mim, é, tipo, no meu ponto de vista, mano, durante o show, assim, mesmo, eu não posso dizer de fato como tava sendo a vibe da galera, assim, a primeira música eu nem olhei, sabe? Primeiro som, pô, fiquei olhando pro chão, concentradão, depois eu fui interagindo ali e tal. Mas, assim, de fora, é... pelo próprio Instagram, né, cara, não deixa de ser um termômetro. É, a gente sabia que tinha um pessoal que curtia a banda, a galera manda mensagem pra gente, fala com a gente direto, aí, tipo, conversa geral, acho muito foda. E... então tinha uma noção que tinha uma galera em São Paulo que curtia a banda e tal, mas, assim, foi surpreendente porque eu não imaginei que todo mundo ia colar, assim, tipo, foi um dia que eu conheci todo mundo que eu já conhecia no Instagram, tá ligado? Tava todo mundo lá e foi foda. E a gente ainda saiu com mais amigos ainda, galera que colou lá no Mestre e tal, ficou trocando ideia com a gente, pô, foi... foi do caralho, mano. Cheguei lá na casa do Renato doidão, 5 horas da manhã. Disculpa, Renato. Ó, Paulo, só pra avisar aí, o Renato, o Renato tá vazio, tá? É, Renato Jiménez. É, ele mesmo. Pô, cara, foi uma gente boa, a pior casa pra gente, pô, a gente vai dar um monte de detalhes ou a casa. Mas é isso aí, é que pare do rolê. Pô, a galera... Mas, pô, foi, é... A gente quiseram ficar marcando na rua até 4 horas da manhã, já estavam destruídas de viagem... Só eu e Necrose que ficamos. Verdadeiros guerreiros da cena. ...da cena. ...de perdão, estacionamento, caralho, fica com a moleque pra casa. Foi bom, foi bom. E o outro evento vai fechar, né? Começou a sair. É, né? O evento de metal acabou, aí começou um outro evento de, sei lá, sertanejo, sei lá o que que era, mano. Aí o segundo evento começou, terminou e a gente não tava lá, velho. E os caras lá, velho. E os caras lá, velho. É, os caras lá. Aí me dicas o fim total, né, mano? Pô, mas assim, foi um dia, foi um dia realmente, pô, muito foda, velho. Muito divertido. Até vocês mesmo, né? O Igor já tinha trombado com ele lá no Family Mob, mas o Luiz acabou não podendo colar aquela vez. Pô, tem que mandar um abraço também pro Guilherme, velho. John Wayne. Pô, o moleque é meu parceiro. A gente troca altas dela, né? A gente colou lá. Então foi muito foda conhecer ele, a mina dele, assim, pô. Foi um dia realmente marcante. Foi muito bom. Foi, foi. Que a galera ia chegando e falando, pô, eu sou lá aquele cara da página tal. E a gente, caralho. É. Que da hora. Que eu ia comentar que, tipo, né, que vocês conheceram uma galera lá. E foi o dia também que eu e o Luiz a gente se conheceu pessoalmente, né, mano? Que a gente gravava. Verdade. A gente não tinha se trombado ainda por causa da pandemia e tudo mais, assim, né? E aí foi o dia realmente de conhecer, tipo, geral mesmo, tá ligado? Foi mesmo, cara. Foi. Foi. Não, falando aqui entre nós, né, velho. Foi o maior vibe aquele dia lá, né? Todo mundo que tava lá tá ligado. Foi. Caralho. Foi. É que foi o primeiro showzão de metal mesmo que a gente conseguiu colar, né? Teve o outro preco metal, né, que tocou o DRI e tal. O DRI, caramba. O DFC. Isso. E... É, que a gente não colou porque a gente tava programado já de colar nesse que vocês iam tocar, tá ligado? E, porra, cara, foi sensacional, assim, tipo, cara, primeiro, assim, eu tava com aquela expectativa que, pô, como ia ser o primeiro show de metal pós pandemia, tá ligado? Cara, se a galera ia tá, tipo, meio que na encolha, não ia colar, não ia... E, cara, e deu que... Mano, deu bom pra caralho, assim, mano. Colou muita gente, né? Tipo, a galera que tão... E a galera toda nessa vibe, né? De, porra, cara, meu primeiro show de metal que eu tô colando depois de dois anos e tal. É. Então, pô, cara, então foi meio que libertador, assim, pra maior gente, assim, né, cara? E, cara, aproveitando esse momento, assim, que eu só que tava, tipo... Esse show também vocês tocaram com uma galera lá que já é, tipo, mano, já veterana no rolê, né? Vamos colocar aí. Tipo, mano, vocês tocaram com o Surra, com o Demi-Ulph, né? É... Tocou o Fossilization, que apesar de ser uma banda nova, é uns caras que já... Já tão nativo mil anos, né? É, tipo, os caras do Dead by Starvation, a... Não, o Enfermous Glory, né? É, o Enfermous Glory... Isso, aham. É, a Dead by Starvation é outra banda do... Do Keisha. É, a banda do Keisha. É, o Enfermous Glory. É, o Enfermous Glory. E, assim, cara, e como foi assim pra vocês lá, tipo, a galera mais... Essa galera mais velha, assim, tipo, chegando, tipo, recepcionando vocês lá, vendo o show de vocês, e eles, tipo, pô, o que que eles... Como foi pra vocês tá tocando com esses caras lá, mano? E como esses caras te... É... Receberam vocês lá? Porra, mano, então... É... Isso que eu ia até comentar, tipo, fora a vibe muito louca que foi pra galera, né? A coisa pessoal ali da gente, curtindo aquele momento, mas... As bandas do Line, pô, todas muito fodas, muito prós... Foi uma honra mesmo poder tá naquele flyer ali, tocando. Foi uma oportunidade fodida, sabe? Pô, quem não ia querer, tá ligado? Pô, vai... Acaba dando a felicidade de ver o retorno positivo da galera. Acho que a gente talvez tenha aproveitado bem essa oportunidade. E em relação a... A recepção da galera, pô, não tem nem o que dizer, cara. A gente foi super bem recepcionado, todo mundo, porra... Tratando gente super bem, todo mundo solícito pra caralho. Com aquele irmão maneiro lá atrás, tá coro? Não tem o que dizer, cara. Foi o rolê perfeito, assim. Foi muito legal. E a gente, pô, fazendo nossas paradas lá atrás, e a pintura, a preparação, e a galera, pô, de boa. Deu a maior força, tal. Não tem nem o que dizer, cara. Foi bem legal mesmo. Vários amigos aí pra carregar aí. Pô, eu vendo a equipe tava... Era bem profissional mesmo. O pessoal recepcionou bem a gente. A gente ajudou a gente o que a gente precisava. Carregar as paradas, passar som, foi super tranquilo. E um dos momentos que eu percebi que a galera que não conhecia a gente que colou lá, que gostou da gente, foi quando... Quando o povo tava lá na banquinha, ele falou, pô, passou um coroa aqui mais cedo, olhou tudo, assim, com mandarim, pá, não comprou nada. Mas aí depois passou o show de vocês, vocês tocaram, sei lá, a segunda música, o coroa voltou, comprou tudo, mano. Aí, né, aí, pois é, quem não conhecia, começou a conhecer, né, mano. Ainda bem. Se rolou bem Mersh lá, vocês conseguiram, tipo... São Paulo é onde mais... São Paulo é onde rolou mais Mersh dos dois shows que a gente fez até agora, né. Comparando a banca do RJ com São Paulo, São Paulo foi absurdamente maior, foi um pouco mais que o todo. Mas aí, é, proporcionalmente, né. É, pois é. Tinha mais gente. E também foi legal. Mas aí, com o metal... Quantas camisas que a gente voltou pra casa do Renato aquele dia? Uns três? Cara, foram muito poucas que a gente... Eu sei que a gente voltou, é. E acabou. A gente conseguiu passar tudo, conseguiu segurar a onda da viagem, tranquilo. Sim, foi um rolê produtivo mesmo. E, pô, o principal, né, espalhar aí o nome da banda. Galera agora, pô, trajada, pam. E aí, as que sobraram, a gente deu pro... A gente deu uma pro Renato, deu uma pro Cacá. Pá, foi isso. Foi isso. Foi, foi também isso aí. Inclusive, inclusive, ó, vai ter Mersh novo aí na página do Sangue de Bode, muito em breve. Não sei que dia que vai sair esse vídeo aqui, mas... É, a gente também não. Mas o recado é esse. Se o Mersh já tiver saído, vai lá ver. Se não tiver saído ainda, tá dado o recado. Produto novo, novidade... Chega lá. Olha aí, olha aí, né. Lá a gente manda fumaça. É, e o legal também, cara, tipo, já colei, depois do Cometa, colei mais alguns shows, cara. E eu vou falar pra você, cara, é sensacional, porque eu colei acho que mais dois shows, assim, dois ou três shows. E, cara, pelo menos, assim, desses três, dois eu vi uma galera usando a peita da Sangue, tá ligado? Alguém usando a peita da Sangue, mano. Tá ligado? Pô, cara. Tipo... Esse cara já tá, tipo, mano, já tem maior galera aqui já espalhando a palavra aí, a galera curtindo o som. Pô, muito foda, mano. Vocês... Assim, como eu falei, cara, assim, eu particularmente, eu falei, mano, tipo, acho que vocês chegaram lá e fizeram uma puta apresentação, assim. É... Não deveu nada a essas bandas, tipo, essas bandas mais, é... Mais antigas, tal, mais excelente, tal, de palco, é, essas coisas. E... E, cara, uma coisa, assim, mano, que eu queria perguntar da apresentação de vocês, assim. É... Tipo, o lance de vocês, mano, se apresentaram com Corpo Serpente e tal, achei isso muito foda, tá ligado? É... Mas, assim, cara, particularmente, assim, agora, voltando, assim, você... Tipo, rola uma galera, assim, que depois vem encher o saco, assim, de vocês, de falar, ah, mano, vocês estão usando esse visual aí, mas não tem nada a ver, que não sei o quê? Ou não, tipo, a galera super curte, assim, tipo... Nada, mano. Mano, tipo... Só antes de responder isso, deixa eu só dar um salve pra aquela blusa foda que foi a Uli, da namorada do Fonte, que desenhou... Que, porra, a arte ficou pica mesmo. Ficou... É, bravo, 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 bravo. Mas, porra, da Corpo, se... Pô, a galera não vê ninguém... Tudo bem que a pessoa pode até ter pensado e não chegado a comentar na nossa cara. Mas, o que chega na gente, a maioria das vezes é positivo mesmo. Foi a primeira vez que eu cheguei lá, tava saindo, e o cara chegou assim, caralho, mano. A tua aposta me deu foi uma que me deu mais medo e eu falei, caralho, o que é isso? Obrigado. Mano, na verdade, na real... Obrigado, mano. Não foi pra assustar isso aí. Na verdade, cara, já teve muito, muito poucos casos isolados assim. Tipo, só na internet também. Lá no show livre tem uns comentários tipo... Eu leio, tá maluco? Uns comentários tipo... Ah, black metal de bermuda, não sei o quê. Ah, isso é um clássico. As coisas que façam as infantilidades, né, mano. Mas, tipo assim, é o que eu sempre falo. Que até falei lá no Senna e tal. É Corpo e Pente, obviamente que é. Que a gente tenha a sonoridade black metal ali na parada. Mas, na minha visão, são muitas influências que levam aquilo ali pra mim. Tô falando eu, por mim. Eu faço por causa do Kiss, mano. Tá ligado? Eu já tinha isso desde criança. A primeira referência foi os caras. Aí você depois vai descobrindo que isso faz parte de várias manifestações musicais e o caralho. E, pô, a gente acha que combina, mano. Eu acho que é uma expressão legal de se usar. Não precisa ficar preso no... Só pode fazer se for um gênero tal. Só pode usar isso se for aquilo. Porra, meu irmão. É tipo... E além disso tudo, eu fui... Eu fui pensando com o tempo assim pra tentar chegar numa resposta concreta. Eu sei que essa pergunta vai chegar em algum momento. Mas, tipo... A parte de você subir num palco e se apresentar... É um teatro, mano. Você... Tudo bem que se você for de cara limpa, a sua performance, o palco é a sua parte teatral. Mas, pô, você trazer um elemento a mais, luz, fogo, bandeira... Não sei o que ela faz e incrementa essa parte teatral que é uma apresentação, né? Você tá ali pra se apresentar o seu conteúdo, a sua arte, o que for, pro público. E a cor, simplesmente, pô, carrega um peso absurdo a mais. Tanto pra foto, tanto pra mídia, tanto pra vídeo, tanto pra pessoa que tá ali na hora, o impacto visual tipo, caralho. Pô, é assim... É, eu vejo também... Eu lembro de quando... Não, pode falar, você pode falar. A gente tenta não se prender nisso. Porque, tipo... Se o lugar for... Não tiver também aquela... Aquele... Aquele apoio... Que o espaço lá... A estrutura, né? É. A gente também não vai ficar no banheiro de boteco, cagando o banheiro todo. Não vai mijando o nosso lado, os quatro marcas... E eu fiz isso lá no... Eu fiz isso lá no... Eu fiz, eu fiz, eu fiz. A gente evita esses perrengos, mas... Não, mas é exatamente isso aí que o Zé falou. Também não necessariamente precisa se prender, cara. Eu tenho certeza que vão rolar shows que a gente não vai fazer, sacou? Agora no Senna, ainda não fez. E aí no show livre vocês já fizeram, né? É uma coisa que assim... Vai dar vibe. No show do Rio também... Os moleques não fizeram, mas eu fiz. Porque eu achei legal fazer. Então, tudo depende muito disso, cara. Eu acho que tem um pouco a ver também... Como complementando o que o Zé tava falando. Do lance teatral, do lance de toda essa coisa. Pô, velho... Eu de segunda sábado aqui na minha casa, eu sou... Pô, trabalhador normal. Pego o ônibus, vou pro trabalho, faço comida, tá ligado? Então, pô, quando eu tô ali falando sobre aquelas paradas numa situação num palco, eu acho que rola um universo ali. Eu vejo o Sangue de Bode um pouco como uma banda que tem ali um universo. Falo muito disso com o Sinuê, que a gente sempre se baseia naquele universo meio rosa e amarelo que a gente botou no clipe lá. Tipo, é a vibe do Sangue de Bode. Então, por que não trazer isso visualmente no show que se der vontade? E se não der, não trazer, tá ligado? Vejo nenhum problema. Se alguém... Se alguém quer fazer algum tipo de comentário, tipo, se vocês falaram ou cobrança ou alguma coisa, eu... Sei lá, mano. Eu acho que eu vou ignorar. Só ele não... Não, só ele não ouvia a banda, sabe? Não, não, não. Não, não. Tem esses caras que eu acho que dormem no Visu, né, mano? O cara... Tá ligado? O cara... Eu também acredito, ainda tem um adendo que eu coloco a mais. Eu acredito, eu acredito não. O Sangue de Bode tem muito do New Metal também. Pra caralho. É indiscutível. Eu gosto pra caralho de New Metal, Sinuê também. No cross eu não gosto muito não. Mas assim, tá na... Tá na veia com certeza absoluta, saca? E também é um gênero que de certa forma tem uma parada visual muito forte. Pô, todo mundo que curte o gênero conhece várias bandas. O Leipknot já é fichinha, mas você pode pegar outras aí. O Colchamber. Os caras são muito doidos. Muddefender, do caralho. Eu curto muito. Até aquele... Até aquele cara do Limbiscuit. Eu nem gosto de Limbiscuit. Não gosto mesmo. É, mas tem um cara lá que faz uma parada, né? Então, assim... É uma menina, saca? Por que não? Essa é a minha resposta, saca? Eu acho que o do Sangue de Body tem um pouco da Corpse Band do Black Metal. Tem, mas tem o Kiss, tem o Robert Witt, tem o New Metal. Tem tudo, velho. É o nosso mundinho, pô. Nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. Muito bom, cara. É, eu lembro que quando eu tava tratando as primeiras fotos lá do show, assim, né, mano? Eu lembro até que eu fiz um... Teve uma parte das fotos que eu deixei em preto e branco, assim. E é, tipo, bizarro o impacto que dá, assim, o Corpse Band, tá ligado? O bagulho estrala, assim. Você fala, mano, tô fotografando uns morto-vivo aqui mesmo, tá ligado? É muito foda. Pô, eu tô fotografando caralho, mano. O cara... Valeu, valeu. Ficou demais, velho. É a última que eu postei lá. Eu até agora não tive nem coragem de postar a outra. Aquela ali tá embatida. E, cara, pra perguntar uma coisa. Vocês fizeram também esse show no Rio, né, cara? Vocês fizeram... Foi num espaço menor. Foi um rolê mais... Mais local mesmo, né? Tipo, não foi um evento tão grande com tantas bandas e tal. E, cara, me fala uma coisa, assim. Vocês... Pra vocês, teve diferença, assim, tipo, uma coisa que impactou no som de vocês na performance? Por exemplo, tipo, vocês tocaram aqui no Fabriquet, que é uma casa de show relativamente nova, com equipamento foda, mesa de som e tudo. E vocês tocaram nesse outro pico, que é menor, assim. Que a gente tem equipamentos mais... Não tão profissional e tal. E, assim, vocês sentiram uma diferença, né, tipo, em tocar numa casa grande com uma casa pequena? Cara, assim... Fala aí, fala aí. Pode falar. Fala aí, Isa. Então, o que eu percebi... Obviamente, o equipamento faz uma diferença absurda, né? O Fabriquet dava equipamento alto de linha, caixa enorme. Tinha uns falantes bizarros. Isso faz completamente diferença pra gente no palco e pra pessoa que tá escutando, né? Mas, questão de energia do público, pô, foi muito similar, mano. Percebei que o pessoal tava curtindo, tava chegando perto do palco, tava escutando, tava dando aquele calor pra suar. Isso daí foi bem próximo. Só que, em questão de estrutura mesmo, obviamente, o Fabriquet tem muito mais grana pra poder investir nisso, pra poder dar aquela estrutura. É uma coisa falar que eu vou tocar num barzinho lá. Não tô querendo desmerecer esse Nunca Tic Teco, não, porque a gente já tocou lá. Mas, tocar lá é completamente diferente de chegar e tocar no Maracanã, como uma superprodução. Tem essa diferença, mas... A energia da galera foi foda, o pessoal colou em massa lá. Eu falei pra escutar que, do segundo evento de metal que teve naquela casa, foi o primeiro sold out que teve. Foi a gente... Ótimo, foda, mano. E... Os homens. Os homens. Os homens. Sacou? Mano, pra mim, assim, no meu ponto de vista... Foi. Eu acho que, assim, tem um prazer envolvido em ambas as situações, sacou? Pô, você tocar num lugar... Com certeza. Pô, igual o... Eu sempre falei fabric. Eu não sabia que falava desse outro jeito. Fabrique. É assim que fala. Não, é costume. É fabric. Deve ser fabric. Puta que a gente fala no fim. É... É... Claro que tocar no fabric é do caralho, mano. Mó estrutura. Foda. O bagulho foi fodido. Mas, pô, tocar no underground brabo ali também... Tipo, eu? Eu? Pelo menos, no meu dia a dia? Eu gosto muito de, porra... Boteco, porra... Arrisca a faca, meu irmão. A gente vai passando a barata no chão. Deixa ela embora. Tá suado, meu bebê. Então, assim, tu, porra... O rolês é o underground. Às vezes, cara, a gente tocar num lugar que... Eu curto muito a vibe. Não que seja o caso do Rio. Não era um lugar assim. Era bom, cara. Era bom, não. É bom. É uma casa clássica do Rio. Antes era o Heavy Dutch. Agora a gente não é o Heavy Me. Mas, pô, muito show rola lá. Um lugar conhecido há muitos anos. Várias bandas aí... Né? Conhecidas. Ou não. Todo mundo toca lá. É um lugar clássico. A gente vai fazer um rolê agora com Cabra Negra. Que vai ser no lugar menor. Que eu já toquei também no estúdio Anói. Porra, até matar a saudade. Porra, é um estúdiozinho e tal. Público menor. Mas é o que eu falo. Cada lugar tem a sua vibe. Porra, lá também fica o fervo, né? Então, pra mim, cada... Eu não comparo, sacou? Um jogo com o outro. É como o Zé falou. Óbvio que, porra, você vai trocar num maracanã. Caralho. Esse do caralho. Mas, com esse tipo de som, não consigo nem ver isso acontecer. Então... Sim, sim. Eu não comparo, sacou? Eu acho que cada um tem a sua vibe. Principalmente pra gente. Na questão do som e tal. É. Equipamento. Talvez não. Talvez não. Não tinha a mesma estrutura que eu fabrico. Mas, pra mim, velho. Que já entro ali bebendo. Vou gritar as paradas. Realmente não faz muita diferença, não. Não. Com certeza. Só o rolê já vale a pena, mano. De chegar num lugar que tem a galera que apoia. Tem a galera que tá afim de ver uma parada. De querer colar pra... Tá naquele lugar, né? Independente da estrutura já vale a pena. Mas, a pergunta de tipo... Se o equipamento faz diferença. Obviamente, se você tá ali no palco e você não conseguir ficar escutando os amigos direito. Vai fazer uma diferença. Mas, porra, lá dá pra tentar o show na moral. Pra todo mundo ali de um ladinho pro outro. Então, porra... E com a galera também foi a mesma coisa do fabrico, cara. Nem eu sabia que no Rio aqui, tipo... Aqui a gente mora. Tinha uma galera que ia colar. Colou lá já com a camisa também. A galera veio falar com a gente. Deu presente pra nós. Foi emocionante, mano. Foi foda. E eu também fiquei daquele jeitão. Fui parar no karaokê às 5 horas da manhã. O cara tá tocando um like de medo e acaba terminando a cabalagem... É evidência do final do show, não, né? Evidência. Esse sou eu. Esse sou eu. Trazia. Ah, cara. Inclusive, mano, queria aproveitar que você comentou que vai ter mais um show, né? Fala aí um pouquinho. Vocês, o Litrão, Cabra Negra e Cláver, é isso? Isso aí. No estúdio onde vai ser de Botafogo? Vai ser no estúdio Ranoi, vai Botafogo Que dia que é? Dia 9 do 6 Próximo dia 9 agora Os amigos do Cabra Negra mandaram uma mensagem já Sei lá, deve ter um mês, um mês e pouco comentando que eles estavam com uma dura armada se tinha como desembolar alguma coisa no Rio eu não ia saber como mas aí eu eu comentei com o pessoal do Litrão não sei se eles também já tinham mandado mensagem acho que eles tinham entrado em contato com o Litrão também aí os moleques conseguiram organizar esse evento aí lá no Anói pra eles poderem dar uma passagem pelo Rio botaram a gente também, o Clavo mas ali o Sangue de Bode o Litrão e o Clavo é é todo mundo já, banda de amigo mesmo não toca na banda, que toca na outra banda todos juntos misturados é uma fudida puto a line-up aí, mano sério? foda e cara, pergunto uma coisa você o João falou, né vocês são de Miguel Pereira Miguel Pereira é mais interior, né não fica próximo à metrópole do Rio, né é mais afastado? é a região serrana ali, né é a região serrana mais ou menos uma hora e meia do centro do Rio é tipo, a linha do trem termina em Japeri aí você tem que pegar a alça que é a serra e você já chega em Miguel mas... é a região do Vale do Café isso aí pode crer eu era do Rio de Janeiro capital, igual o Fonte só que aí me deu um louco há uns sete meses atrás eu me mandei pra Roça morando em Minas aqui plantando hortaliça olha lá, caralho olha aí o cara vai fazer dá pra fazer uma banda de atmosfera do Black Metal um folk Black Metal sangue de bode revelações vai levar a geleia pra vender uma banca de sangue de bode boa é, mas... ué, ué pode crer, cara dá hora aí, mano acendei tá falando só umas merges aí, umas merges do sangue de bode tipo, sei lá geleia da sangue de bode queijo geleia com... beijinho é? geleia com sangue, mano aí entrou, hein, mano caralho aí a galera da onda vai abraçar, hein, mano fala dos Black Metal de bermuda agora, mano aqui, ó o pessoal do vegano do vegetariano colam força também tipo, lá do São Paulo deu pra ver que tinha uma vendinha lá de salgadinho vegano achei irado, mano aí eu falei pô eu comentei depois tinha acabado o evento com o pessoal ah, eu tô morando ali, nós fazendo os negócios aí, o próximo evento tá, que a galera compra eu fiquei deve ser se eu fosse tu, eu levava tá de bobeira não, a galera não, a galera tem que pensar mas ainda mais quando tiver nada de origem animal a galera abraça porque não é fácil achar essas coisas assim sem conservar aí, continuando a pergunta do Luiz na verdade eu acho que de Miguel Pereira mesmo só eu, né eu não sei se o Gabriel nasceu aqui ou se ele nasceu no Rio e veio pra cá mas, cara o que você perguntou se é longe da metrópole não tanto, cara é em duas horas duas horas você chega na central do Brasil se for de trem umas duas horas e meia você chega na central é um ônibus e um trem que você pega você tá no centro do Rio mas é na Serra é aqui na região do Vale do Café perto de Petrópolis Vassouras lugares históricos e aí tem tem rola um rolê assim ou vocês tem que sempre ir pro pra cá pro Teco mesmo Miguel Pereira é fuladunço da região serrada é, mas é mas não mas o rolê é de não rola rola forró sertanejo burn mais rock pra cena tem pra deixar um rock na praça de vez em quando rola uns eventos de moto e tal aí rola um showzinho de rock é, mas aí essas paradas mais tricheiras de vento de família é, exatamente muito tipo cena independente chama lá clava cabra negra litrão e sangue de bote mas é pra esse tipo de rolê é só no Rio mesmo mas aí como eu falei tipo já teve quando o Caribal Corpse veio aqui na época dos protestos não lembro agora eu me saí do trabalho é isso aí saí do trabalho tomei banho em casa que o Miguel desci de trem fui pro circo voador entendeu cheguei lá aí virei a noite na lava voltei no dia seguinte dá pra ir pro Rio dá pra ir tocar mas aqui mesmo não tem um ah é não isso que eu ia perguntar também o Gerota perguntou também como é tipo se tem um rolê aí tal uma cena pra vocês estarem no cano tal ou se vocês precisavam ir pra capital né porque é que assim é porque eu dou um exemplo assim em relação ao interior porque eu peguei aqui por exemplo aqui o interior de São Paulo cara eu tô falando pra você que a cena do interior tá muito mais interessante que é a cena da capital assim tipo por exemplo São José dos Campos lá que é da onde é a banda da da Nata do Manja Cadáver e tal lá pô cara tá rolando um show direto lá eles tão trazendo sempre bandas pra lá o Ribeirão Preto que também tá com uma cena muito forte lá e eu percebi que tipo tanto que tá tendo shows grandes lá pra Ribeirão Preto vai ter o pô cara vai o Guns N' Roses vai em Ribeirão Preto cara vocês estão a ideia nossa é verdade mas aí mas aí eu acho que é outra pegada mano é outro tipo de interior é um interior assim muito maior do que aqui talvez pra vocês que tão aí na metrópole brava mesmo São Paulo vocês já consideram uma cidade como essa interior mas aqui é uma cidade de 30 mil habitantes tem mais que isso a cidade tá dando até uma crescida agora com umas paradas mais populacional mas ainda uma cidade muito menor do que Ribeirão Preto eu acho né não aqui não tem não tem como o Guns N' Roses vir aqui tá ligado imagina o Guns N' Roses tocando lá no clube tocando lá no FNARP Domino's Babilônia tá chegando eu moro aqui cara eu moro em Mauá tá ligado Mauá é tipo o fundão da BC e aí eu lembro que a galera até ficava com as homens zoando tá ligado falou bom já passei em frente de uma placa escrito breve coca-cola já ouvi essa piada aqui também é tipo é definível assim então eu sei como é que é tá ligado é não mas é é legal cara isso aí porque como falei tipo eu acho legal porque muitos lugares pequenos até eu dei um exemplo de um tipo trans mas até se das pequenas mesmo tá esse rolê tipo de ficar auto-independente assim né tipo não ficar dependendo só da capital essas coisas e por isso que eu quis saber também como é que tá aí o rolê de vocês né e bom é isso aí cara e agora aproveitando assim cara falando um pouco o Zé já falou um pouquinho da arte da peita lá que vocês fizeram e cara assim vocês tem uma se vocês tem uma preocupação com arte assim que é muito foda né tipo a capa do primeiro disco de vocês aquela foto é maravilhosa assim cara é aqui é a minha tá aqui eu esqueci de pegar a vacina mas tá aqui eu juro por Deus que tá aqui essa capa aqui na hora que eu vi eu falei mano só pode ter coisa boa aí dentro não é possível mano porque essa capa é muito foda quando eu vi me fragou me fisgou pela capa assim cara eu vi essa capa e eu falei meu sabão deve ser muito foda não é possível e não me surpreendi foi realmente muito foda tá ligado e assim e a arte que vocês fizeram agora pra essa nova do segundo disco também é uma arte muito fora também vocês fizeram com uma menina com uma moça ela não é do Brasil né ela é do exterior não é norueguesa 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 então cara e eu percebi isso assim vocês tem esse contato sempre com uma galera muito proeminente na arte vocês tem muito contato com essa galera da arte ou alguém de vocês em específico é mais voltado pra isso consegue ter esses contatos como é que é quem que faz a curadoria é isso exatamente é mano esse daí é inegável que sou eu e o Gabriel e o Sinuê 90% da direção de arte da banda a gente faz junto mas não é não é uma coisa como é que eu posso dizer não é uma coisa obrigatória já é uma coisa que independente da banda a gente sempre teve a gente gosta muito de arte a gente gosta a gente troca muita publicação tipo olha isso usaria isso usaria aquilo não sei o que toda hora toda hora toda hora então já é uma coisa natural que a gente tem e no caso por exemplo da Linda nenhum de nós dois tem contato nenhum não a gente é meio cara de pau mesmo e acabou dando sorte porque no caso da Linda como é que rolou o Gabriel me mandou uma publicação de uma outra artista e falou caralho usaria de cara aí eu pô usaria não sei o que aí entrei no perfil da mulher aí nos relacionados dela tava linda aí eu entrei no da Linda e a princípio era uma outra pintura dela inteira quem sabe um dia a gente não explana era uma arte dela full não era aquilo ali aí eu simplesmente fui e mandei eu mandei uma DM pra ela em inglês e tal explicando pedindo aí ela nunca abria nunca abria nunca abria aí eu fui nas três postagens dela assim e comentei tipo olha lá a minha mensagem olha lá a minha mensagem aí ela abriu tá ligado só que pô velho ela é muito gente boa aí já no primeiro contato assim já foi nossa cagada máxima assim porra caralho aí mandei as paradas pra ela ela se amarrou acabou que a gente ficou porra amigo mesmo e ela vem enfrentando aí o problema com câncer também saca o bagulho chatão só que por um acaso eu mandei as letras pra ela mandei as paradas e ela viu com bons olhos ela se identificou mesmo com a minha expressão ali da parada eu contei um pouco da minha história pra ela e aí pô o bagulho calhou mesmo foi foi além de uma capa sacou ela é uma ela é uma mulher que eu realmente pô respeito muito sou fã pra caralho dela e além disso vou botar meu celular pra carregar aqui peraí só um minutinho eles sempre eles sempre mandam pra gente pra gente decidir em grupo mesmo em vez de tipo ah vai ser essa cara manda lá porra o que vocês acham dá pra melhorar alguma coisa o que vocês acham assim a gente bota o outro quadro muda a cor deixa mais claro deixa mais escuro a gente vai debatendo o negócio pra tentar chegar a melhor opção possível pra todos né a questão de ficar vendo referências stalkeando o instagram pra tentar achar são eles dois mesmo eu e o Fon antes a gente é patinho nadando lá no instagram não faz quase nada não deixou reposta mudar o cenário aqui não, tranquilo e meio que pegando esse lance das capas assim porque as duas capas foram feitas por mulheres a Linda fez a do segundo disco e a Clara Ribeiro foi a fotógrafa que fotografou a Fernanda Ladislau se eu não me engano é a modelo né isso e também foi o mesmo esquema né de fuçando em instagram os caras stalkeando aí a galera os artistas aí a primeira capa foi é foi o Sinuei que achou e eles tinham um seguidor em comum que é a Luisa que é uma fotógrafa aqui da nossa cidade amiga nossa aí foi o mesmo esquema também mandamos umas demos feio pra ela assim cara por favor deixa a gente usar mesma coisa foram super solícitas na hora acharam maneiro pra caralho e a gente deu mais essa cagada aí mas aí terminando o raciocínio é isso cara questão de 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 vídeo também de flyer de divulgação é 95% das paradas a gente mesmo faz e na maior parte das vezes eu e o Gabriel a gente tá sempre trocando figurinha sempre é a gente tem mania também de tá andando na rua fazendo qualquer coisa aí daqui a pouco vem um negócio legal assim na calçada pô takesada takesada aí já pega o celular pum faz um take deixa guardado chega um dia que a gente tem um material louco e vai trampando meio assim também pô que foda da hora o que eu acho cheirado também que questão de cruza também tem umas artes aí que volta e meia tem um pessoal que manda pra gente falar fiz esse desenho aqui inspirado em tal música aí manda pra gente decide se vai usar em blusa vai sair uma blusa aí com um desenho de amigo um desenho que foi de um fã aí que mandou pra gente a gente decidiu usar também dos primeiros desenhos também acho que foi da Praga Humana uma das primeiras blusas que saiu também foi um maluco que mandou desenho pra gente não lembro o nome dele agora mas é isso a galera às vezes manda uns desenhos pra gente passa pelo filtro do Gilão e Gabriel depois a gente manda ver em blusa o arte como é que é o nome daquele papelzinho que vem dentro do CD o card o card vou gravar tal não sei o que porque os clipes todos os clipes que saíram foram todos vocês que resolveram entre vocês assim ou vocês chamaram alguém de fora tal como é que foi de dois gente de dois gente e em questão de vídeo de trem ferrujado com pano em cima de um porra esse aí ele vai pra cá ele vai pra lá pagou os pecados pra entrar na banda a maior parte de vídeo na verdade quem é o responsável é o Gabriel ele tem um celular maneiro e ele manda muito bem ele estuda essa parada geralmente eu vejo muito com ele a gente procura os tapes e tal mas em relação a vídeo é mais com ele em relação de arte assim mesmo de desenho e flyer essas coisas é mais comigo mas no fim das contas todo mundo decide também não animal de conseguir resolver tudo dentro da banda mesmo assim sem ter que sei lá depender de alguém de fora ou ter que explicar a ideia pra alguém de fora e as vezes sei lá mas dá treta também dá treta direto não que não sei o que tá uma merda não vai usar essa merda aí passa seis aí passa seis meses que lançou aí vira um bundão pro outro é realmente né cara aquele dia lá tava certo é você também tava certo o que eu ia perguntar era o seguinte porque quando eu trombei vocês lá no Family Mob que vocês estavam gravando o Senna eu lembro que o João virou pra mim e falou assim mano a gente já tá com o segundo disco pronto tá ligado e vocês estavam ali pra divulgar o primeiro trampo ainda né e tudo mais os moleques estão produzindo pra caralho aí até a pergunta que eu vou fazer é meio clichê mas eu vou ter que fazer que é tipo qual que foi a diferença da produção do primeiro disco e pro segundo o segundo ele foi mais pensado ou não ou os dois foram tipo um espúrgocinho mesmo tá ligado queria que vocês explicassem um pouquinho assim mano é eu acho que a sensação de sei lá de sinceridade na parada não mudou não sinto que tenha mudado e também acredito que a galera não porque quem curtiu o primeiro curtiu o segundo então a sinceridade ali é a mesma mas comentei isso com alguém agora não lembro quem foi eu acho que rolou muito porque tipo assim o primeiro disco a gente pegou daquele jeito fez e a parada rendeu e foi rendendo bem e a gente foi conhecendo uma galera e tal e aquilo deu uma inspirada que a gente pegou e falou não se a gente fez esse bagulho assim e deu bom vamos agora parar aqui e dar um pouquinho mais de atenção e porra fazer dar um passo além e a gente focou nisso e a entrada do Zé também mudou muita coisa porque tem mais um músico na banda gravamos em trio eu que fazia o baixo e aí apesar de eu não tocar guitarra ao vivo que foi uma opção minha e nossa também como banda acho que o vocal fica até pra esse estilo gritado muita letra muita coisa dá pra concentrar melhor dá pra oferecer uma parada melhor no final até porque o Necrose segura muito bem com uma guitarra então até o momento a gente tá nessa mas em estúdio mas em estúdio eu toco guitarra eu não sou guitarrista é a paixão da minha vida então assim isso também permitiu a gente botar propositalmente alguns arranjos de duas guitarras que no disco fica a experiência full mesmo que a gente queria passar e é isso a questão de lapidar o trampo a gente passou um pouco mais tempo gravando primeiro a gente gravou em uma semana o segundo a gente gravou em um mês tipo isso geral focado passando o dia inteiro junto gravando regravando e tal e depois voltei assim passei eu então que sou chato pra caralho eu passei uns seis meses infernizando a Carol toda hora fazendo ela voltar no estúdio pra regravar não sei o que regravar não sei o que lá então deu a gente perdeu mais um tempinho mas o time da produção foi o mesmo só teve dessa vez o auxílio do Lucas Allen também o nosso brother que toca no demônio no outro projeto que eu tenho que ensinuir ele entrou pra fortalecer pra fazer os samples aplicar uns noises também uns synths umas paradas então ele participou ele coproduziu também o Thomas e a Carol que mantiveram a mesma coisa eu acho que a evolução talvez tenha sido mais da não posso dizer dedicação porque o primeiro também teve muita dedicação mas essa lapidação assim essa atenção extra que a gente deu pra pegar aquela esquizofrenia louca e organizar um pouco mais acho que foi meio isso de trabalhar mais os arranjos pensar em qual guitarra vai estar na esquerda qual vai estar na direita as duas não serem iguais e quando precisa ser igual ser exatamente igual então a mesma pessoa tocar porque se não então deu pra ver eu não participei da primeira produção mas tipo bem mais detalhe foi o primeiro disco é, teve música foi né primeira vez que eu gostei teve fiquei com o pezinho batendo nervoso de ter que fazer tudo certinho aí foi ah, mas não tô bem zão teve exatamente isso que o Zé falou mesmo teve faixas tipo a celebração a celebração fui só eu que fiz as guitarras pra poder justamente ficar cravado mesmo o mesmo feeling a mesma pessoa porque era uma música que já era mais de riffs meus em maior parte já Seiva o Sangue e o Ruído todas as guitarras praticamente sei lá 90% foram gravadas pelo Necrose porque já era uma faixa que partiu dele riffs dele então foi na pegada dele ele duplicou e isso eu também acho que ajudou a manter um padrão melhor assim pelo menos foi o que a gente pensou essa época aí que o Jiroto falou lá do Senna foi isso que o Zé tava falando a gente tava lá tocando o primeiro disco mas aqui a gente já tava vendo qual guitarra ia pra esquerda e qual ia pra direita já tava funcionando e o terceiro não estamos correndo tanto ainda né porque pô tem dois aí pra divulgar acabamos de começar a tocar espero tocar muito ainda mas assim já existe alguma coisa estamos zero ou não e aproveitando o jogo que você falou já desse terceiro terceiro disco terceiro futuro disco aí né cara vocês tão com atenção assim vocês vão não ter essa identidade tipo visceral ainda de ser tipo só mais banda ou vocês tem de repente igual que você falou desse lance de envolver tipo por exemplo colocar nós mais coisas experimentais tipo mais synths mais tipo vocês tão pensando ir pra esse lado tipo ter um negócio mais tropado com mais elementos com mais coisas ou tipo não vai manter essa essa vibe tipo punk rock é isso aí bora e já era mano cara com certeza absoluta você vai poder esperar experimentação eu não sou muito de de falar muito assim ah a gente vai fazer isso a gente vai fazer aquilo a gente vai seguir essa linha porque aí depois não cumpre aí eu pago de moleque então assim cara a gente pretende experimentar sempre a gente pretende experimentar sempre isso daí é certeza o que eu sempre digo ter banda pra mim uma das maiores graças de ter uma banda é tu poder experimentar as possibilidades que ela oferece eu não vejo muito sentido em ficar preso em uma coisa só ficar datado ou alguma coisa do tipo e cara a gente tem influência de muitas outras coisas sei lá qualquer ideia é válida noise camadas faixas alternativas se tudo que a gente achar que combina que fica maneiro a gente vai fazer não acredito que em nenhum momento a gente vá se privar de experimentar nada a não ser que a gente ache que tá ruim aí a gente não vai fazer mas se a gente curtir a gente vai fazer não sei eu tenho às vezes me passa pela cabeça experimentar outras coisas com a minha voz também não sei talvez fazer algum vocal limpo que eu também faço eu gosto de gravar uns covers lá no meu Instagram tem então não sei cara tudo pode acontecer ou não lógico que quando você não planeja muito o disco ele sai mais ele sai mais de verdade assim então é é meio que isso cara eu acho que eu vou seguir essa linha aqui quando chegar lá na hora você tem que ficar se forçando a pensar de uma certa forma você acaba se botando botando no molde né porque às vezes a criatividade não flui então às vezes é mais fácil ir produzindo e pensando nos riffs e pensando nas batidas e ficar pô isso é legal isso não é legal não ah vamos testar com isso daqui porque se chegar agora e realmente é e rola muito o Frankenstein também né exatamente pô não vamos fazer um disco com um pouco mais de sample aí daqui a pouco a gente chega com um disco só de de nós e do começo ao fim vai ficar escroto ou não né ou não né não pode crer que não ou não né pois é todas as possibilidades existem Luiz gosta ah eu gosto todas as possibilidades existem não tô falando que é ruim não tô falando que é ruim não tô falando tipo e rola muito rola muito Frankenstein também cara vale mais a pena é o processo ele vem ele vem se construindo sacou só que é tipo sei lá um dia eu tô aqui aí eu pego a guitarra ali e faço um riff um riff jogado de 40 segundos aí mando pro Gabriel porra ficou bom não sei o que a gente já salva aí daqui a pouco o Necroze faz um riff lá manda pra cá e eu já caralho dá pra encaixar isso aqui naquele que eu fiz aí já tem mais um pedacinho maior isso qualquer coisa mano tipo vou tocar na noite aí Gabriel tá lá foi assistir tô ali afinando o violão aí eu faço um dedilhado assim ele caralho aí ó ficou maneiro aí grava no celular deixa ele ir e aí quando a gente resolve realmente não vamos lá vamos fazer o próximo disco a gente já tem onde se basear tudo que a gente veio fazendo que a gente julgou ser legal ao longo desses meses talvez mais de um ano a gente tem da onde partir sacou então é um bagulho que ele vem se desenvolvendo mas a gente não se prende tipo ah eu fiz um dedilhado aqui que tá em tom maior a gente não tem essa parada de ah nada a ver isso daí não é metal a gente tipo caralho ficou foda vamos ver se dá pra usar aí às vezes a gente pega aquela porra bota um blast beat em cima e fala caralho mudou tudo olha só como é que ficou então é meio assim mano sem limite a banda que a gente tinha a banda que a gente tinha antes de começar a produção aqui de pod a última música desse último álbum foi uma música que a gente tocava com essa última banda que a gente pegou mais ou menos a mesma vibe tocou a batida da bateria tocou uns negócios e saiu aquela música só que tipo pô rola muito isso também a própria Messias de Merda também a própria Messias de Merda é uma música da primeira banda de metal que eu tive tipo 2014 sei lá Messias de Merda é um instrumental dessa banda ele era maior era uma música de mais de 4 minutos foi adaptado até pra fazer material novo já comentei com o Gabriel também falei pô tem uns riff lá de 2015 não sei o que aí tá no Guitar Pro às vezes a gente ouve ó não sei o que pega, rouba a gente rouba parada de banda antiga também e aplica no Segue de Bode se precisar e ultimamente eu tenho dado uma visitada nessa última banda que a gente tinha que o Zé tá falando e tem uns negócios ali que eu já já mandei a letra pro Gabriel já falei ó vocal é clean aí mas pô vamos ver vamos ver esse pá aí esse pá pra o quê? só vai eu sou daquela que só vai eu gosto eu gosto de ter na banda pensar assim a última coisa que eu quero é a banda que pega formulinha e fica naquela formulinha pro resto da vida tá ligado? eu acho que quanto mais a banda a gente tá querendo fugir é então cada pra mim cada disco que vem que vem diferente tipo a galera mete muito pó nesse último disco do Death Heaven pra mim ele gira em alta tá ligado? porque todo mundo tava esperando um disco de Black Metal e os caras fizeram um disco de Shoe Gaze tá ligado? tipo foda-se é isso aí é muito ruim eu acho foda mas era meio esperado os caras tavam vindo tirando o pé ficando cada vez mais Shoe Gaze eles estavam desacelerando é então mas eu não duvido nada que o próximo disco dos caras que os caras vão lançar vai ser tipo Black Metal puro assim tá ligado? parecendo naquele que eles faziam na época do Road of Judah tá ligado? isso que eu acho que é foda assim porque mano quando você tem controle sobre o que você tá criando mano então tipo é muito mais muito mais é eu acho muito mais válido pra uma banda é muito mais legítimo né? com certeza eu até confesso que Death Heaven não é uma banda que eu ouço pra caralho mas eu conheço né? e eu respeito eles por isso também tipo eu acho que banda é isso aí velho você tem que fazer o que você tá curtindo fazer se tiver alguma consequência você arca com ela mas eu acho que o importante é você fazer o que você quer fazer velho se prende arte é feita pra você libertar pra você prender não perfeito total é aí queria perguntar a gente já tá meio que encaminhando pro final assim né? do programa e eu queria saber também mais uma pergunta clichê aí que né? todo entrevistador faz que é qual o futuro aí do do sangue de bode né? os planos aí de que praticamente começaram aí a jornada de vocês nos palcos aí esse ano né? de 2022 e aí como é que o que vocês têm de planejado aí pra esse ano pros próximos anos? eu acho que assim no momento no momento como eu falei a gente tem a gente nunca para de de pensar na banda eu sempre falo isso a gente nunca para de pensar sobre a banda de fazer um videozinho aqui de fazer uma foto ali de escrever um riff jogar no grupo tá sempre rolando então eu não posso dizer material novo assim se a gente tá com tanta pressa de correr atrás dele porque eu acho que o futuro da banda agora é a gente tentar conciliando a vida aí fazendo os shows que conseguir pra divulgar o trabalho que a gente já tem e tal eu acho que o importante agora é isso porque tem que tocar não adianta ser banda de boutique então eu acho que o plano agora é tocar mesmo em todos os lugares possíveis desde o fabric até o risca-faca do tiozinho no interior e tocar galera que quiser aí chamar a gente pra tocar sei lá vamos que vamos fala com nós aí que dá um jeito na vm o sangue de bode a gente não a gente não tem deixado a máquina esfriar mas é essa parada mesmo a gente tá querendo começar a tocar agora o pessoal tá começando a relaxou agora acabou a porra da pandemia acabou entre aspas né mas aí tá começando a relaxou a gente vai um lugar pro outro tem dois pouquinhos porque também tipo desgastar muita energia do nada e depois esfriar também não vale de nada então a gente faz aos poucos faz um merche aqui faz um merche ali roda a banca tenta arrecadar um dinheiro pra inteirar na gasolina porque não é todo mundo consegue pagar o nosso transporte até o lugar né porque com certeza é pesado inclusive inclusive fora esse show do Cabra Negra aí tem um outro show também que vai rolar que eu não posso falar nada ainda sobre na verdade eu não sei se eu posso então é melhor não falar vai rolar vai rolar e vai rolar com a banda aí de São Paulo cara eu acho que eu acho não vai ser um olhazão porra irado também brutal animal 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 e você tem mais alguma pergunta aí Lu? cara eu tenho assim também já aproveitar aqui as nossas perguntas clichês né cara vocês têm acompanhado aí o as das bandas underground tem alguma bandas nacional assim que vocês estão curtindo aí que vocês poderiam estar falando aí que até estão junto com a sangue aí eu sou o cara que menos acomodou esses negócios da banda toda porque eu fico trampando aqui o dia inteiro o que eu vou escutar eu já tenho na minha música de músicas curtidas só dou o play aquilo é foda aí os moleques voltam e me devem me cobrar assim pô eu tenho que escutar mais coisas de metal tem mais referência nem só de Iron Maiden vive o homem se tu perguntasse isso pro Necrose ele te dá a lista assim dos aprovados e não aprovados eu tenho as clássicas do underground aí pra mim que eu sempre cito que são bandas que eu acho porra curtidas desde o visual concepção artística música tudo nome de música nome de álbum a gente que é nerd de metal tá ligado que grande parte da paixão é essa tu vê o universo da galera então nessa questão as bandas que eu curto que eu acho maneiro o próprio Cabanegra que vai tocar com a gente aqui eu acho uma banda bem autêntica sacou visual as capas o nome é uma banda que eu curto vazio não preciso nem falar acho o maior representante foda que a gente tem aí de um gênero sacou e porra ainda sou amigo do Renato então assim mais foda ainda né cara pra mim tu tão aí no no underground forte essas bandas eu escuto direto são bandas normais na minha playlist cara e também não posso deixar de falar do Eletron independente de eu ser amigo dos moleques eu nem curto tanto essa pegada tipo eu não sou um cara eu não curto muito breakdown tá ligado eu não sou o cara do breakdown eu também não sou o cara do Doom do Sludge não sou mas o Eletron é uma banda que eu escuto o Eletron e o Júpiter que eu acho que tem uns riffs porra muito melodramáticos porra que me inspira mesmo essas bandas são as que eu ouço mesmo regularmente assim que eu sempre falo que eu acho bandas com potencial muito foda que seria um prazer tocar com elas só falta o vazio porque o Cabra Negra e o Eletron já vai rolar aí vazio aí ó aí ó tem que comprar o Renato o Renato o Renato já tá aí ó porra animal cara é muito foda e acho que é isso aí acho que a gente já conseguiu passar um geralzão aí né tem mais alguma coisa que você queira que eu tenha queria agradecer vocês mano de terem colado aí de terem né tipo topado aí gravar com a gente a gente já tava há uns meses aí querendo gravar isso daí finalmente a primeira entrevista com o Paile aí nesse formato e pô obrigadão rapaz obrigadão mesmo aí recados finais aí de vocês eu que agradeço mano prazer imenso estar aqui pela segunda vez e pela primeira de novo né porque você tá dizendo que é a primeira vez que você tá fazendo esse formato e como eu disse a primeira o primeiro canal a primeira existência da internet que falou sobre a nossa banda foi o Baile do Capiroto então porra é muito foda estar aqui hoje sei lá depois de dois anos que é basicamente isso né se passou é prazer do caralho tá aí participando é um prazer do caralho ser a primeira banda aí nesse formato que você tá fazendo achei bom pra caralho sempre bom trocar ideia com vocês e pô prazer sempre que quiser chamar nós estamos aí e é isso The Longa Bike Boa com certeza a gente tá sempre aberto a entrevistas conversar com a galera trocar ideia fazer show fazer rolê achar os lugares no meio do nada que a galera conhece isso daqui é a melhor coisa pra gente a gente não vive de música mas a música faz a gente E outra coisa só pra aproveitar também Sangue de Bode acha disponível onde? Spotify? Bandcamp? Onde mais tem disponível aí? Cara eu acho que em todos os lugares possíveis assim desses mais populares que todo mundo acessa Deezer Apple Music Spotify Bandcamp tá lá YouTube tem tem muitos lugares cara se você escrever o Sangue de Bode no Google ele já vai te dar vários links e lá no nosso Instagram também tem o link de ir lá na nossa guia que leva você pra pra todas as paradas e as merch também tem o link lá pra comprar as merch ou é só pelo DM lá é só pelo DM o bagulho ainda tá roots bagulho tá roots e tá difícil tem que tomar vergonha na cara fazer uma lojinha e uma parada porque porra o bagulho fica loucura mas por enquanto é lá na DM mesmo anotando tudo sem vacilar calculando o CEP e vendendo na humildade foda obrigado demais isso aí conserva seus sinais retirando tem que finalizar então queria de novo agradecer vocês queria agradecer o Lu meu parça camarada podcast canal youtuber caralho pra galera se inscrever no canal quem não é inscrito e lá nas todas as redes sociais no baile instagram twitter e também nos agregadores de podcast e é isso certo brigadão rapaziada valeu mesmo até a próxima aí e valeu valeu galera abraço e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri